Caio Ribeiro, que delícia, quer narrar um jogo da Liga do Brasil no FIFA, bom demais. Ainda mais do campeonato atual, Thiago. Agora os times têm recursos para segurar os craques por mais tempo e até repatriar bons jogadores. Em campo hoje, Cruzeiro e Vasco da Gama. 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 Olha o Vasco armando a jogada ofensiva. Beleza de goleio. O jogo mal começou e já tem falta. Pesa cobrança por ali. Olha a ponte do goleiro para sair bonito na foto. Bom corte ali no meio. Olha o gol. Bateu. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Vai conduzindo a bola para o ataque. Olha que bola com açúcar. Bateu com o Goste. Deu o rebote. Bola em jogo. Ele estava muito pressionado pela marcação. E isso dificultou a finalização. Deu o bobeiro e a defesa cortou. Ele saiu com o gole e tudo. Erro forçado pela defesa. Que lindo. Foi de calcanha. Robiou e perdeu a bola na lateral. Está difícil manter a posse de bola. Lucas Silva recebeu e já passou de volta. A arrancada é boa e é perigosa. A bola se perde depois do desvio. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Lucas Silva. A arrancada é boa e é perigosa. Bota o gol. Salva a pátria o goleiro. O assistente indicou espanteio e o árbitro confirmou. Cabeça na bola. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Mas bateu direto. O goleiro rebateu. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. O árbitro deu a falta. E pode muito bem tirar o cartão do bolso. A jogada vai pintando por aqui. A jogada vai pintando por aqui. A jogada vai pintando por aqui. Medel. Que perigo! Direto pro gol. Precisa ter coragem pra entrar na frente de uma bomba dessas, hein? E acabou. Nada de gol nesse primeiro tempo. Intervalo de jogo e placar empatado por aqui, Kai. E o jogo é bom, Thiago. E deve permanecer assim no segundo tempo. Tudo pronto e começa a segunda etapa. Lucas Silva. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Não passou pela defesa. Lucas Silva. Até onde ele vai com a bola, hein? Olha que boa chance. Mandou pro gol! Escambeio marcado. O técnico mexe no time pra buscar a vitória. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Boa chance pra cruzar. Fechou o ângulo do cruzamento. Cruzou no capricho. Defesa cortou do jeito que deu. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Veio o chute. Boa saída do goleiro. No tempo certo. O time segue em busca do gol pra desempatar o jogo. Dá pra dizer que os goleiros são um grande destaque da partida de hoje. Tão pegando muito. Os dois treinadores estão fazendo alterações. Vem o tolerão. Tá ligado no jogo. Vem o tolerão. Tá ligado no jogo. Vai levando a bola pro ataque. Saiu a bola. É tiro de meta. Cruzou pra quem, amiguinho? Me explica. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Falta perigosíssima marcada. O time prepara uma jogada ensaiada. O goleiro levou a melhor e defendeu. Olha o Vasco armando a jogada ofensiva. Que tabelinha pra confundir a marcação. Lucas Silva A jogada poderia ser boa na lateral Veio o desarco Cruzamento feito Olha o cruzamento Bola na medida é só fazer Boa bola Achou que está dentro da caixinha Gol Aquele que deve ser do gol da vitória Jogo definido agora cai Provavelmente O outro time não vai ter tempo e nem cabeça Para buscar o empate agora Vem gol, nunca é demais Está aí por outro ângulo Olha a bronca no vestiário vai ser forte A defesa deu bobeira no último segundo O cruzeiro manda no placar agora Belíssimo corte no meio de campo O time vai para cima Não desistiu do empate ainda não O goleiro bonito Pega firme o goleiro sem rebote Este é o último apito do juizão Acabou Para superior O time vai Bloom Toca do empate ainda não Não desistiu do pego O tempo vai ter pensamento E segundo papo Com licenciamento